Música Na noite desta quinta-feira, dia 24, o Galo disputou a segunda rodada pelo Campeonato Paulista, enfrentando o 15 de Piracicaba aqui, na casa do adversário. Como não poderia deixar de ser, a torcida do 15 compareceu em peso. O público presente no estádio passou de 3 mil pessoas. Embora poucos, alguns torcedores do Galo também compareceram. Vamos ao jogo. O primeiro tempo foi marcado por várias tentativas por parte das duas equipes, mas quem mais trabalhou foi o goleiro Richard, que teve que segurar o ataque do 15. O Galo também tentou, mas o gol não saiu. Pouco antes do final do primeiro tempo, o 15 seguiu no ataque, e Richard fez duas importantes defesas. O segundo tempo começou mais tenso, e o 15 partiu para o ataque já no início. Música Mas quem abriu o placar foi mesmo o Galo, aos nove minutos, com o gol de Cassiano Bodine. Música A torcida comemorou, e o 15 reagiu rápido, atacando forte, mas esbarrou em Richard, que seguiu defendendo. Música Até que aos 35 minutos, não teve jeito. A bola entrou, e o 15 empatou com o gol de Adriano. Música Com o empate, a tensão cresceu. O Galo recuou um pouco, o 15 pressionou ainda mais. Tentou, errou, mas aos 46 minutos do segundo tempo, Paulinho marcou o segundo, e o 15 venceu o Galo por 2 a 1. Música O Galo não conseguiu os três pontos que precisava, caindo para a 13ª colocação no campeonato. Cassiano Bodine, autor do gol do Paulista, já pensa no jogo de domingo. É importante sempre estar fazendo gols, infelizmente hoje não foi suficiente, né? Não sabíamos aí da dificuldade que ia ser jogar aqui, com uma torcida presente, mas o campeonato Paulista é isso. Em detalhes se resolvem as partidas, então é procurar corrigir esses erros que nós cometemos hoje, para poder no domingo sair com esses três pontos. O goleiro Richard reconhece as falhas do time, mas também já pensa no próximo jogo. Nossa equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, a gente tentou, mas demoramos para acordar um pouco na partida, eles tiveram algumas chances. Triste pela derrota, né? Porque dava para ter saído com a vitória. E agora é pensar na próxima partida. O técnico Giba lembrou que a equipe do Galo é recente e que seguirá evoluindo ao longo do Paulistão. É uma sequência de trabalho, nós estamos montando a equipe. Olha, tem o Alain, que estreou hoje, o primeiro jogo dele, imagina o ritmo dele para entrar dentro de uma partida. Sentiu, cansou. Infelizmente, eu tive que fazer outras substituições, não é? O Marcelo foi o seu segundo jogo, um jogador que praticamente não teve pré-temporada, treinou cinco dias com nós. Então, a nossa equipe, ela não está pronta ainda. A verdade é essa, o Paulista, ele não entra no campeonato pronto. Isso eu sempre coloquei lá atrás. Nós estamos atrasados, estamos atrasados e continuamos atrasados, não é? Agora, por outro lado, houve, como o colega colocou, uma melhora, tá? Daquilo que foi contra o Corinthians para aquilo que foi hoje, não é? E a tendência é a equipe ir aos poucos melhorando dentro da competição, não é? Em virtude de iniciar-se a competição assim, repito, atrasado. Atrasado, com o jogador chegando, você colocando em condição para poder jogar.